Primeira hora Mano esse menino é doido Esse menino Eu não vou conseguir ver esse vídeo com esse menino vai você está com mim? você está com ela? vai, 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 vai oh meu de novo menino Ele deu um pico de alguma coisa de ferro, galera. Eu odeio cuspir. Eu consegui ficar sem cuspir, mas... Mano! O que esse menino arrumou, velho?